Vamos ver, estamos no nível da viga intermediária, uma piscina com posicionamento ali para uma cascata, lá é a hidromassagem que está em andamento, a parte pura de concreto com as vigas, depois vai ter na altura de um metro as partes de banco, tudo. Aqui nós estamos para formar depois a concretagem da prainha, em L aqui, junto com a escadaria. Então, vamos fazer a malha agora, que é a malha da prainha, aliás, a malha da hidromassagem, o cano de dreno, temos dois canos de dreno ali, e depois toda a tubulação vem dessa altura acima, então temos que tomar cuidado, porque aqui vem iluminação, vem a parte de retorno, o skimmer, os pontos de bico de hidro, está tudo encaminhado para ficar uma bela de uma piscina. depois vem o trabalho de revencimento, imperialização, em breve estaremos mostrando mais um período de obra.